Fala aí, o que tem aí no seu pratinho? Alô, feijão, couve com limão, né? Isso. Que eu vi você jogando. Carne com cenoura. Isso mesmo, suquinho de... Abacate com artelã. Bom apetite. Pessoal, acabei de levar a Madu pra escola, né? E levar o almoço do Vitor. Agora eu vou abrir aqui a minha casa de novo. Arrumar a cozinha pra eu poder terminar de limpar ali dentro do quarto, né? Que tá lá, ó, até agora me esperando voltar pra lá. Ah, gente, fiz muito músculo proposital, ó. Já até desfiei aqui o que sobrou. Que esse músculo aqui vai pro meu escondidinho de amanhã. Acabei de arrumar lá a minha cozinha e deixei minha geladeira descongelando. E agora eu vou terminar aqui, né, o guarda-roupa. Aí, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu já joguei aqui, né, o vinagre em tudo. Antes disso eu tinha tirado poeira, né, igual eu falei pra vocês. Só que ainda tá um pouquinho poeirado. O ruim do preto é que ele aparenta, assim, poeira de longe, tá? E o que que eu vou fazer aqui agora? Graças a Deus não ficou cheiro de vinagre, porque o cheiro me incomoda um pouquinho. É, aí agora eu vou passar um paninho branco, ó, pra poder só tirar essas poeirinhas assim, ó. E vou voltar com as coisas aqui pro dentro do guarda-roupa já organizando tudo. Gente, consegui organizar tudo por aqui, ó. Deixei lá em cima o cobertor, né, chapinha, secador de cabelo. Aqui do lado eu coloquei algumas mudas de roupa, né, saia, vestido. Ali embaixo eu coloquei short, calça. Aqui eu coloquei os casacos. Aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês que como eu não tenho criado muda, eu tô deixando o livro que eu tô lendo aqui, ó. Gente, eu estou amando os livros desse Mário Sérgio Cortella. Nossa, ele é um filósofo que faz a gente pensar em cada página que a gente lê. E organizei aqui, ó, deixei roupão, alguns casacos aqui também. Na gaveta de baixo tem calcinha e aqui algumas blusas. Ficou bem assim? Foi bom eu ter colocado essas roupas aqui, ó, porque não cabe tudo dentro da gaveta, né? Aí acaba que deu bastante espaço, deu pra colocar tudo certinho. Já aqui dentro do recaminheiro eu coloquei os sapatos, tá vendo? Ó, estão todos em caixas. Então, coloquei tudo aqui. Pra cá tem mochila, né, aspirador de pó, coisa que tem que ter em casa, né, gente? Não tem lugar pra pôr. Então, coloquei tudo aqui. Já aqui na porta do mês, gente, eu coloquei lá em cima alguns cobertores, roupa de cama, né, alguns lençóis, fronha. Essa parte aqui já é roupa pra poder passar. Toalha e aqui embaixo, ó, ficou a minha mala. Terminei essa parte aqui do Vitor. Gente, quase não dá pra ver, né, porque o guarda-roupa é escuro. E esse saco aqui, ó, é tudo que eu tirei dali de dentro pra poder doar, né? Pronto, gente. Aqui eu já acabei de limpar todo o guarda-roupa. Aí só amanhã agora que eu limpo janela, limpo aqui do lado de fora, troco a roupa de cama e passo a cera no meu piso. Já aqui na sala, gente, sofá tá sujo, tapete tá sujo, cortina tá cheia de pó. Tá tudo cheio de pó aqui. Só que eu tenho que ir aos poucos, né, porque eu não aguento, né, gente, dar faxina na casa o dia todo. Por isso que eu vou separando tudo ali na minha planilha. Agora, gente, vou limpar aqui a minha geladeira. E vocês sabem que eu limpo ela uma vez por mês, né, que eu descongelo ela todinha. E um mês eu tiro todas as peças e lavo. E no próximo mês eu só jogo aquele produto, né, aquele, aquela água sanitária próprio pra alimentos, que eu misturo aqui, ó, com um pouquinho de água. E venho fazendo assim, ó, e venho passando mesmo só um pano na minha, nas peças, né. Isso aqui eu tiro pra lavar. Agora eu venho tirando as peças e venho limpando mesmo, só com aquele, com aquela água sanitária. Esse dispenser de água aqui, eu não mexo nele mais, né, eu também sempre tirava aí pra poder lavar. Gente, precisa lavar, tá, porque esse dispenser de água aqui, da geladeira, ele acumula até bolor de mofo. Então tem que tirar sempre. Isso aqui eu sempre tirava pra lavar. Todas as vezes que eu colocava a água aqui, eu tirava. Mas depois que eu comprei, nosso cheiro do, da água sanitária tá bem forte. Mas depois que eu comprei o purificador de água, eu peguei e desativei essa água aqui da geladeira, porque lá já sai água gelada. Pronto, gente, a geladeira limpinha. Agora eu só vou botar, ligar ela aqui, né, pra ela poder refrigerar. E, gente, toda vez que eu mostro, né, a minha geladeira, a pessoa fala que esse plástico aqui faz puxar muita energia, né? Mas aqui não tem, tá, circulação entre os vidros, porque não é grade, é vidro. Então essa toalhinha aqui também é de plástico, ela não é nem de pano. E outra pergunta também que me fazem é onde eu comprei, né, essa toalhinha. Isso aqui não é toalhinha pra geladeira, tá? Você não encontra ela assim. Sabe essas lojas que vêm de plástico, tecido? Então, eu entrei dentro dessas lojas, comprei um plástico, que no caso foi esse aqui, e recortei ele aqui na medida da minha geladeira. Tanto é que no dia que eu fui comprar, faltou ainda um pedaço, então aquela última prateleira nunca tem. E há anos que não tem. É, eu não me lembro, tá? Aqui em Juiz de Fora eu acho que foi na Belote que eu comprei. Mas eu não me lembro o valor, gente, porque realmente faz assim muitos anos mesmo que eu comprei. E elas são muito resistentes. Ah, e outra coisa também. Pode puxar a minha orelha. Gi, você limpou a geladeira com ela ligada na tomada. Sim, gente. Como não é hábito eu desligar, né, nem ela e nem o fogão, eu sempre esqueço. E por que também que eu não desligo? Por causa da iluminação dela. Eu não enxergo muito bem, então eu acabo deixando ligada. Mas é mais seguro você tirar ela da tomada mesmo, tá? Eu já tava já me policiando já pra não fazer mais isso, mas eu acabei esquecendo. Agora sim a minha cozinha tá limpinha, gente. Eu já preparei aqui um lanchinho pra fazer. E eu não vou beber nada não, porque a melancia já libera bastante suco, né? Separei aqui, gente, uma fatia de pão integral. Coloquei naquela torradeira, né, naquela... Ai, naquela máquina, sabe, de fazer misto? Eu deixo ali uns 5 minutos até ficar no ponto de torrada. E coloquei aqui uma fatia de mussarela light e uma fatia de melancia. Fui pegar a Ruda na escola. Agora ela vai tomar o banho dela pra poder fazer a tarefa de matemática. E aqui nessa panela, gente, eu tô temperando os meus bifes. Essa semana tem bife no cardápio. Então eu fui lá no açougue, né, passei no mercado, aproveitei pra poder comprar bife e trouxe também uma caixinha de morango, ó, que tá aqui. Morango tá tão bonito, vou aproveitar pra poder fazer geleia, pra gente poder tomar, comer de manhã, né, com torrada. Já mostrei pra vocês, né, que eu tempero, assim, os bifes, ó. Por mais que tem só uma vez na semana, né, eu já aproveito pra temperar e já deixar ali. Porque em dia de correria, gente, bife é o que salva. Ainda mais se ele estiver temperadinho, assim. Já temperei o bife, gente, já congelei ele aqui. Aí dessa vez, o que foi que eu fiz? Eu etiquetei, tá? Quando o meu freezer tá muito cheio, eu etiqueto pra poder não confundir na hora de descongelar ali do meu cardápio. Aí eu coloquei aqui as etiquetas, porque hoje eu limpei a geladeira. Então agora, né, é hora de eu organizar as minhas refeições da semana, trabalhar com comida congelada. E vim abastecendo o meu freezer, né? Aí agora, também passei no mercado, esqueci de mostrar pra vocês. Paguei R$22,00 no contra filé, tá? Naqueles 9 bife, R$3,99 no morango. E comprei também essa mussarela aqui, ó, que eu vou ralar ela agora. Olha que morango lindo, gente. Lembra que eu expliquei pra vocês a respeito da couve? Que quando for receber alguma reação térmica, não precisa higienizar? Então, foi o que eu fiz aqui agora com o meu morango. Só tirei a sujidade, algumas feridinhas, né, que tinha nele. E só tirei mesmo a sujidade. Vou levar agora pro refrigerador, porque amanhã eu vou fazer uma geleia de morango. Aí, gente, ó, só fechar num potinho, né? E colocar aqui na nossa geladeira, ó. Vem trazer a jantinha da Maria Eduarda. E eu fiz uma misturinha de arroz, feijão, couve e músculo desfiado. Gente, estamos aprontando, ó. Tô fazendo bolo de chocolate. Na verdade, quem fez o bolo foi a Maria Eduarda, né? Eu só auxiliei. E tô aproveitando pra fazer a merendinha dela de amanhã de uma vez. Porque amanhã ela tem inglês, eu quero fazer uma caminhada. Então, já tô adiantando o meu dia de amanhã. Arrumei a minha cozinha, gente. Vitor tá no banho, tadinho. Chegou super cansado. E o bolinho pequenininho, ó, já tirei do forno, tá vendo? Já o grandão, a gente vai ver aqui agora. Vai fazer o teste do palito. Pequenininho eu acabei de tirar. Ó, é aquele testezinho do palito. Ih, mas já deu pra ver, ó, que tá cru ainda. Vai continuar ali. Tá cru ainda. Só de balançar ali já deu pra ver. Mas, gente, eu vou rechear ele só amanhã. Porque agora já tá tarde. É quase 10 horas da noite. E eu vou colocar minha mocinha pra dormir. Porque amanhã tem inglês. Amanhã tem inglês, tem escola de tarde. Dia tá cheio amanhã da gente, não tá? Hein? Então, manda beijo pro pessoal. Beijo.